Você já foi confundido com outra pessoa? Já te falaram que você parece muito o Sandy Sanderlei? O cantor famoso? Sim! Eles disseram infinitas vezes. Alguém com uma vida completamente diferente da sua? E falaram que ela já está tendo um caso com um jogador famoso. Agora porque eu estou morto. Esquece isso. Novo disco. Atulê. Você vai ser o gato lúmino nas paradas. De novo. E se seu sósia famoso, de repente... Ele pode acordar hoje? Ou daqui a um ano? Essa história não pode sair daqui. Tem que ser blindada. Você toparia trocar de lugar com ele? Você quer que eu cante no lugar do Sandy? É a salvação da lavoura! Então vai ficar com essa cara, hein? É a única que eu tenho, meu irmão. Sandão, meu amigo! Oh! Eu sou o prefeito Ben! Você não tem mais o que fazer aqui, não? Por que ela está me tratando desse jeito? Vocês, quando eram mais novos, tiveram colo. Mas ela te odeia. Sério? Muito obrigado, viu? Muito obrigado! Tem bebê, acordando cedo. Agora só falta dizer que está indo para a igreja. Bem, senhor! Se for, eu vou junto. Olha! No clipe com ele? De jeito nenhum! Tá com medinha, Lully? Medo de quê? Um sentimento que me faz querer... Meu, você tá lá... Vídeo com você. Tá linda pra cá. Linda de maracota. O que você quer com esse teatro? Se for se proibido de falar... Você tá me tratando como se eu fosse um empregado. Eu sou teu melhor amigo, mano. Clima estranho entre você e o Nelson. Eu vou se li com ele. Só quero que vocês saibam que eu não sou mais assim. Eu virei piada na minha própria cidade. Definitivamente não faço o seu tipo. Com Lucas Lucco e Carla Dias. É que oportunidade como é essa? Não bate duas vezes na mesma porta. Rodeio Rock. Se rolasse um beijinho agora ia ser maneiro, hein?